Vou pedir licença aos autores dessa canção e vou cantar agora, fazer uma homenagem a todos os meus amigos de Araripina. Ai que saudade me dá, ai que saudade me dá, do bate-papo, do que se me disse, logo para Araripa, ai que saudade me dá. De jipe chegava o marzinho, logo no samba queria entrar, e já com a zona de campo manteiga até esquecia ler, pra poder ficar. E o samba parava a mancada, o Bararipa era um pedaço do céu, no canto batucava o Geraldo, Laércio e Bolinha, Fernando, Goiana e o Boré. Ai que saudade me dá, ai que saudade me dá, do bate-papo, do que se me disse, logo para Araripa, ai que saudade me dá. Elisa sem barriga e sem madeja, mostrava rito o que é que a baiana tem, e Zé Palmo no piano reclamava, que Tonho fez um samba que não é de ninguém. E o samba parava a madrugada, o Bararipa amanhecia em festa, o Bararipa amanhecia em festa, a albinha afinava a viola, bem daqui agora, essa saudade é de festa. Ai que saudade me dá, ai que saudade me dá, do bate-papo, do que se me disse, lá do Bararipa, ai que saudade me dá. Obrigado a todos vocês, valeu. Obrigado.